Esse é o secretário do planejamento, mas a gente pergunta como é que estão as discussões do pacote de concessões em estado? Olha, as concessões públicas eu avalio como positivas. Temos um ano e aproximadamente quatro meses de trabalho. Eu acho que o Ceará desenvolveu uma série de estudos e essas concessões aí já estão na rua. Nós temos aí hoje um processo bastante avançado para concluir a concessão do Porto Percenha, a mais importante concessão do ano. Foi realizada a concessão do aeroporto de Fortaleza-Afraporte, através do governo federal, mas com forte participação do estado nessa concessão. Está em processo de concessão o aeroporto de Juazeiro do Norte, também através do governo federal, mas com forte intervenção do governo do estado. Nós colocamos aí, está em processo de contratação da PMI, a concessão das placas solares, que vão gerar energia ao longo do eixo de transposição do Castanhão para Fortaleza, reduzindo custos de operação tanto para a Cagesse como para a COGÉ, em termos de custo de energia. Nós concluímos, falta a audiência pública da concessão da operação do Centro de Eventos. A PMI foi concluída do estudo de dessalinização. Nós já estamos aí para lançar a concessão definitiva com a construção de duas usinas de dessalinização no Ceará. Também já foi contratada a PMI do metrô Linha Sul, essa linha que vai do centro de Fortaleza até Maracanau, Vila das Flores, e também incluindo o VLT, que está em construção, em fase final de construção. E temos outras linhas de estudo que, com certeza, vão se desenrolar e se desenvolverem mais rapidamente no próximo ano, à vista que a gente tem um calendário que foi definido para esse ano e um calendário para os anos seguintes. O Estado ainda tem aí uma série de concessões e tem uma concessão extremamente importante que nós estamos lançando, a renovação do Castelão, da concessão do Estádio Castelão, que é uma parceria público-privada, e tem um projeto novo que a gente está lançando, que é a deshospitalização. Esse projeto de concessão de deshospitalização é uma coisa nova no Ceará, no Nordeste, e que vai aumentar a rotatividade de leitos nos hospitais públicos. Equivale praticamente a construir um hospital que são para esses pacientes mais graves, que terão tratamento num centro de deshospitalização, liberando consequentemente com isso os leitos dos hospitais normais. Na prática, como é que é isso aí? Na prática, é um doente com fase terminal, que às vezes fica ocupando um leito por um ano, dois anos, mas tem uma situação de saúde realmente bastante comprometida. Esse paciente passa a ser atendido num centro de deshospitalização, que está disponibilizando leitos para a internação desses pacientes mais crônicos. Com o setor privado? É com o setor privado. Com isso, o Estado libera leitos, na rotatividade de leitos, nos hospitais comuns, que já estão em operação. Esse aumento de rotatividade de leitos equivale às vezes a construir um hospital novo, porque há uma taxa de ocupação relativamente alta de pacientes crônicos em hospitais da rede pública. Obrigada.